No Serviço Público Federal, como é que funciona a licença maternidade? Olha, hoje no Serviço Público Federal, praticamente a licença maternidade é de 180 dias. Ponto. Mas a servidora pode solicitar a prorrogação da sua licença por mais 60 dias, desde que o pedido seja feito até o final do primeiro mês após o parto. No caso do NSS, é um mês antes do parto. Ela vai requerer que sua licença seja de 180 dias, porque a empresa faz parte daquele programa, empresa cidadã. Então, ela faz isso um mês antes do parto. No caso da servidora pública, ela é federal, que seja regida pelo RJU, Regime Jurídico Único, que é o RPPS, é um regime que não é o RGPS, mas tem Servidor Público Federal regido pelo RJU e pelo RGPS. No caso do RJU, ela vai requerer até um mês após o parto, a prorrogação de sua licença por mais 60 dias. No caso das servidoras regidas pelo RGPS, regidas pela CLT, pelo NSS, que contribui para o NSS, elas têm que ligar para o número 135 da Previdência e solicitar. Ela tem que ligar. Entendi. Entendeu? É assim que funciona o caso das servidoras. Agora, hoje, o Serviço Federal está todo fechado em 180 dias. Perfeito. 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 Obrigado.